Então a gente tem... É... Tributos da Aça, né? É uma coisa do Luthor Harkon. Infame lealdade. Se constrói uma reputação no mar ou destruir, pilhar e saquear. Enquanto mantém a lealdade de comandantes ambiciosos ao enriquecê-los. Enseado as piratas, a gente pode fazer uma espécie de subterrópole com os piratas, né? Que ganha infame, dá sorrupiado nas riquezas e povoados. Pólvora extra. Aumente o poder de fogo em batalha das unidades de projeto. Enquanto elas tiverem milímetros elevados de munição disponíveis. Show de bola. O que é esse livro aqui? Ok, fã, não sei. Enfim. Nossa facção é a Frota Terrível. A gente ganha efeitos de facção. Ganhar missões de declaração de guerra com recompensas únicas. Delações diplomáticas, mais 60 com a facção de seguidores de Nagashi. Capacidade de recrutamento da tripulação de piratas, mais 2. Delação de recrutamento, menos um turno para unidades de Colossus Tecrofax, que é maravilhoso. Efeitos do Senhor. Manutenção menos 20% para Colossus Tecrofax. Força da arma, mais 15% para unidades grandes para o Exército do Senhor. Ok, basicamente o Exército de Monstros que você faz com ele. E é isso. Vamos lá. O Turbilhão já se acalmou, e o véu que separa o cemitério dos raleões dos mares mortais agora permite que Miklaus von Karsten, conhecido pelos marujos como Conde Noctilius, volte outra vez a desbravar o grande oceano. Agora que o Saqueador Sangrento voltou a cruzar as ondas, nenhum porto, nenhuma cidade, nenhum reino estão seguros diante da presença aterradora do Conde. Esse mundo é como uma ostra de pérolas pronta para ser aberta, e o mestre do Saqueador Sangrento está ávido para fazê-lo. Count Noctilus. Eu mesmo. Es que sei que esconde a presa. Os povos trabalhos são muitas flores, primados e prontos para a guerra. Eles poderiam ser assimilados em seu próprio, meu Senhor, se você quiser desplegar sua dominância e poder. Outros estão em estes locais. Os verdes de Brasileiro da Brasileira fazem guerra com todos, e procuram e a luta de batalha. Eles podem ter mais de um treinamento que são mais do que apenas de um sangue e bone. Outros seafaringes estão em porto para o norte. O que o homem e o um dos vive para a liderança dessas waters. Eles veem o rei do reino e saber quem realmente owns os voos. Então nós chegamos ao Althwar, a casa dos Elves e um velho sempre presente em seu lado O tom de eles só vai ajudar a bolster a sua fluta O mundo pertenece aos mortos e você é o admiral para acertar nessa idade, Count Noctilus A Wrath não pode nos parar, as seias são suas para o tom Não tem certeza de falar isso de verdade, deixa eu subir aqui a câmera Esconder a praia de novo Beleza meu, já tem o exército do Caledor para a gente bater Acho que a gente vai começar a guerra com eles, então o nosso primeiro alvo é o vórtice, né? Para pegar essa facção aqui Direto no mar Ocupe o Spoiler, Devash e o Piro e quatro povoadas diferentes Após grande esforço, o congeno Arctilus se libertou da jaula de Silvânia Deixando para trás ameaça do Império e da traição de vampiros menores O sucesso de seu ritual de translocação permitiu que ele recrutasse um exército impensável na terra E uma frota aterradora de força irrefriável Partindo do comércio dos galeões A temível criatura da noite finalmente pode construir os alicerces de seu novo império Beleza, nosso negócio é o que? Buri? O que é Buri? Enfim, não sei Mas eu vou começar aqui fazendo uma reanimação aqui, né? Vamos pegar aqui esses maladrinhos Esse daqui Acho que todo mundo dá para pegar Vai começar a correr decente aí E você vem cá Obviamente que ele vai correr, né? Porque o negócio aqui é louco E eu vou voltar para a primeira batalha, porque a primeira batalha é sagrada Eu pedo... Aslan Tá... Ficou vocês aqui, já vamos dar uma olhadinha nas unidades aí para quem nunca viu né Sei que tem alguém que não conhece ainda da facção da faz dos vampiros Aí... Voltam vocês um pouquinho aqui Deixa esse cara aí na frente e mostra os cara moça mesmo Então começando pelo general aqui, né Esse aqui é o Cold Noctilus Nosso chefe de facção aí Lindo, maravilhoso Armadora cheia de alga Aqui a gente tem a frontaria básica dos Pozzanquils Que é o grupo de marinheiros, né Aqui a gente tem os piratas zumbis de revólveres Que tem um alcance maior Mas também é uma infantilha bem básica de projeto A mais básica de projeto que a gente tem é essa aqui Que é uma cruz de artilleria também Eles estão tudo misturados aqui Esse cara de pistolinha aqui Ele tem um alcance pequeno, como você deve imaginar Cadáver inchado, que é basicamente esse gordinho aqui Bacana, que umas campanhas atrás Esse modo vivia bugado, não sei se vocês lembram Mas agora já está normal de novo Nem lembro o que tinha acontecido com ele Mas agora ele está funcionando, vai entender E basicamente o que essa unidade faz Ela se joga nas outras, explode e mata todo mundo É isso que ela faz de melhor E pra fechar, a gente tem aqui a Guarda das Fandesas Que é a infantaria mais elite que a gente tem Do que a gente vai liberar no jogo Tem essa versão aqui, a versão de alabarda Que é a gente grande, né E o Colossus Tecrofax Que é basicamente um barco Costurado com um monte de coisa E cheio de canhão Pra você levar pra batalha Que é uma das coisas mais fortes Pra mim, pelo menos Que eu gosto de um que eles possuem E é isso que a gente tem pra começar E vamos lá Já manda nosso barquinho aí começar a atirar neles Um tirinho já machucou ali Como ele atira em movimento, pode ir Só vai Só vai, amiguinho Só vai, amiguinho Só vai, amiguinho É, explodiu só em 3 cavalinhas ali Triste É de boa A sanidade é totalmente dispensável A gente começa com uma magia aqui Que dá dano individual E a escola dos vampiros E sombra também A gente pode utilizar Se precisar curar A gente tem a escola perfeita pra isso Que é a dos vampiros Pode virar aqui na cavalaria deles também Já tá praticamente acabado É porque é, tem me informa Os das que a gente tem A parada já Sai da frente, carai! Eu tava se lutando, amigão. Ih, mandou um pilão do Zangief aqui, velho. Vixe aí, mano. É, tomou outro pilão. Tomou outro pilão, foda-se. Por que os zumbis se matando? Vai atirando no outro. Agora ele tá apanhando ainda. Gente, para de atirar aí. Vixe, Noctilus! Tô deixando o X1, mas ele tá apanhando aí fica feio, né? E agora desistiu? Acho que agora foi, hein? Ae, velho, isso aí, mano. Ganhar a X1 com glória. Assim, se tivesse animações sincronizadas, essa cena teria sido muito mais bonita. Mas... A gente trabalha com o que a gente tem. Um pequeno amor. Um preço nessas vidas. Você vai ser doido para servir. Vixe, Reva! A gente vai se apontar a fronte ao Senhor do Mar. Leva na frota terrível e navegue para a batalha. Já fiz. Espada Tormentador. Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina deitada da Espada Tormentador não conheceram somente a dor. Só a própria mente será destruída por alguns terríveis. Possumir os ataques de magia. Habilidade de Espada Tormentador. Ok. Navigando. Tá, o que a gente pode fazer aqui já é para liberar algumas coisinhas. Se a gente dar bombas para uma unidades grandes e investir nesse aqui o maior possível seria topzera. A gente vai liberar uma infantaria mesmo para poder executar alguma coisa. Se bem que... É que libera lobo, não. É aqui mesmo. Pode melhorar essa aqui também. Vai dizer a manutenção do exército. A manutenção do exército. A manutenção do exército. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido. Mais longe que os inimigos ingênuos. Show. Eu tenho um herói? Hummm... Especa da artilharia né. Deixa que o cara deu um leve teleporte para outra cara ali, mas tudo certo. Segue o jogo, ninguém viu Coloca... Esse daqui, bons contos que faltaria Pra quando a gente estiver lutando zumbizinhos Esse daqui não faz enseada Tem que ser o... Agora é que você pega level 3 aqui Primeiro você pega level 3 aqui, né? Cidades normais Esse daqui, ó Capitão da frota Vamos dar enseada pirata, esse que faz Hummm... Coloca... Crescimento Bom, pelo menos a gente vai precisar se preocupar aqui com Opção, né? Tem algum tesouro Nessa região aqui Dormir não é necessário, pois no sul algo perigoso O tesouro plantanoso Mas eu não vou pegar não Mas eu pego Bom, objetivo de cara da campanha Obviamente é pegar a infame da top 1, né? Seria o de menos E o resto a gente vai vendo É a mesma base do 3k? Sabia não Bem, e você? Ah, deve ser dojar que eu nem joguei Eu ganhei o acesso lá, mas eu nem abri o jogo pra ver É o TROY, né velho Primeiro que já tem que abrir um pouquinho na EPIC Nossa, eu não vou usar ele pela forma da EPIC É, ok Vamo indo Opa Passou um Leviatã que bateu no meu barco aqui, mas tudo bem Tributo aos Deuses do Mar Seus seguidores se deparam com dois naufrágeos Batalhas do Mar agradam não apenas aos Deuses da Guerra Mas também aos Deuses do Mar Os esportes deste combate violentos estão à disposição Mas os Deuses do Mar exigem a parte deles Logo, somente um quarto do carregamento porá ser coletado Vamo pegar desempenho em batalha Durante suas aventuras em alto mar você coletou armaduras pesadas e um arsenal de armas Mais dano perfurante, armaduras mais 15% e força de ar mais 8% Carregue as linhas! Nós marchamos mais tarde O Targen do Carregamento peda por mais mortos Mentira, pode ir pra cima já Pode ir pra cima já Pode ir pra cima já que eu já peito Sobe aí, soul! Sobe aí, soul! Sobe aí! Por que? Brasileiros Fracassado Cognac Tears Aqueles flibusteiros tomam decisões, repartem spoilers, devoram refeições e descansam os traseiros fatigados Convés do Mastra Amontoada de rastes sobressalentes, mas não deixa de ser uma plataforma útil de trabalho, mesmo que temporária Ah, não vai ser temporária não Vai ficar a campanha inteira Pois é, assim, a própria Guerra de Troca já é mitologia, Fork A Guerra de Troca envolve muita mitologia já, velho Não tem problema, vou usar a Guerra de Troca e mitologia Não tem problema, vou usar a Guerra de Troca e mitologia O cara regou pra mim O cara regou pra mim Neste cara não tem muito o que fazer, né Pronto, a Guerra de Troca Pronto, a Guerra de Troca Esse bicho tem agressão em cerco, né O Bizarre está full e é com ele que eu vou, vambora Vou arrepender Vou arrepender Na demora Dois tiros pra pegar crescimento, eu vou precisar de B600 Desenvolvimento Vou começar a juntar a partir de agora que não vou acertar mais nada Coma É, mas tem que deixar recrutar no mar, né A gente é pirata, velho Senão a gente tá fulido Cheiro de Wipe no turno 10, hein A invasão de uma esfera pode trazer Tipulação de comando, um lugar para todos e todos nesse lugar Negriões mais 5 para o turno de marinheiros e piratas zumbis Desenvolvimento 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 Vamos pegar esse aqui Fruta da Cloaca Nada pior que receber disparos enquanto você está coberto por uma gosma fétida e grudenta Delícia Count Noctilus Reigns Você vai precisar prestar Desenvolvimento A gente pode desembarcar de agora e... Futile Tacar os arás em cima deles, vambora Muitos Cheguei Onde está a deriva? Futile Fica para dele um pouco mais forte do meu exército Mas acredito na minha tripulação Certamente não Deve ser Na guarda Inclusive deixa eu fazer aqui o famoso né Não quero ver heróis se mexendo de ninguém Obrigado Na primeira vez eu só pato o gol deles, isso aqui a gente bate rapidinho, vou ter que lutar para perder o mínimo possível. Show them! Ganarimo! Ganarimo! Eu vou tentar evitar usar os cadáveres inchados aqui, porque eu quero usar eles no cerco. Ação! 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 Aguarda para o cerco. Vocês podem estourar a águia ali, você ir para cima do arqueiro do cerco. Comprar os cadáveres. Aqui está o limite de uma alça. Você pode me empoderar! Para o cerco. Descortar um pouco. Comprar os cadáveres. Eu vou tentar descer. Comprar os cadáveres. Você pode me empoderar! Pega esses caras aqui, espalha o termitador para ficar quietinho parado. Espalha! Clica! 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 Dom! Dome! Dome! Noctilus! Estou esquecendo os riscos! Pega? Eu acho que por aí a gente tem medo de matar ela aí, isso aí fora. O gordão dá fogo, amigo. Explodir, explodiu. Seja onde for. Aliado, amigo. A Trio passou. A Trio passou. A Trio! A Trio! O que torna vocês uma idade muito boa de perseguição. O que torna vocês uma idade muito boa de perseguição. Como eu sou? Gol! A Trio! A Trio! O que for? A Trio! O Chagas voltou ainda. Está brincando comigo, é uma pegadinha, né? Oh, não! Estou morto! Estou morto, Lama! Estou morto! Estou morto! A espada você não tem que ir atrás dela, ela vem até você, tá ligado? Se você for digno, é tipo o Mjolnir. Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Sim, os zumbis, como vocês devem imaginar, não são maratonistas, então eles não alcançam nada. Já era! Mas signez-se os находится encaminhando para uma realidade. Fuga-seúvia! Gaia! lynxpoo對不起! Vocês tinham uma chance perfeita de perseguir, aí eles fizeram o pior caminho do mundo e vocês não pegou com elas. O próximo nível de jogo Eu fujo os generadores com um pouquinho de vida Vamos pegar aqui Não quero perder infame, vou pegar a reposição Agora eles vêm com os peixes grandes, quer dizer, nem tão grandes assim Mas já me põe o trabalho de ter que ir atrás deles Aqui a gente vai usar os jogadores inchados Beleza, excelente magia está top Deixa todos os jogadores de um lado só Só bora Se chegar por trás dos caras arregaçando E aí Puxa noctilus Puxa noctilus Esse aqui por aqui, show de bola Puxa noctilus Puxa noctilus Puxa noctilus Puxa noctilus Puxa noctilus Vamos pegar essa cavalaria com o cadáver inchado, hein? Vamos ver. Calma, Doctilus! Glória e sangue! Peguei. Mas foi os dois. Mas tá bom, pelo menos ela tá morta. Nossa, explode e dá apoio aqui agora. Explodi ai no... Nossa, explode no meu... Explodi no meu guarda de profundezas, mano. Calma, Doctilus! Tudo bem, era bait, era bait. Era bait que eu precisava, tranquilo. Calma, Doctilus! Calma, Doctilus! Vamos perder agora as profundezas no começo do jogo. Porque esse não tem desafio, né, velho? Perfeito! Com o que é isso? Calma, Doctilus! O que é isso? Calma, doctilus! Calma, doctilus! Sim! Apenas a atleta! Apenas a atleta! Sempre atleta! Sempre atleta! Vão, Noctilus! Ação! Atenção! Cidem-se! Comer! Atacar! Eu sei, você joga aqui, está atormentador, joga esse negócio aqui, esse aqui é melhor individual, mas... Eu sei se ele conseguiu perseguir aqui o show de bola, não é? É melhor que eles viram para fugir da gente, mas a gente continua atirando. Eles não atiram em movimento, aí sim. Vou deixar o general machucado, beleza? Vamo para cá, atirou-se. Fural com o doce agora, né? Fural com o doce agora, né? Fural bastante atirando. Fural com o doce agora. Vou tentar atirar mais nos piqueiros, não nos... ...no general, por favor. É para onde, amigão? Não fugir não. 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 Corram por suas vidas. Tudo é caos! Estamos perdidos. E aí galera, tá bom de mira, hein? Porra... Não... Só derrubaram a elite porque explodiu o cadáver lá, ai, gente. Agora das profundezas deita e rola nessas pequenas aqui, velho. Capitão, olha! É, tem que virar os cachorrinhos logo velho, porque a perseguição desses exércitos é triste. Só um segundinho... Pronto. Até aqui eu vou pegar a reposição, porque a gente vai atacar a cidade deles, né? Ah, pode ter certeza. Ele lançou o dirigido dos anões e eu estou jogando de anões. É, é basicamente um forte voador. Isso aí, Zoom. Ah, deve dar trabalho, com certeza. Mas o cara que está fazendo o dirigido é o cara que fez o Belacor, é o cara que fez o barco de Marimburgo, é o cara que fez aquele dragãozinho voador do Zoom e Lagarto lá, o Coátil. Relaxa, está em boas mãos velho, fica até com ele. Está em muito boas mãos velho. A gente ganha a seguinte facção, a Stalia. A gente ganha esse Buri... Qual é a atenção de Buri? É algum termo pirata, mas eu não lembro o que que é. A gente ganha sede de matar por 10 turnos. Nossa, alcança de movimento 50% velho, eita poa! Não, não tem nada prevista não, Zoro. Aquela aranha doida lá do Spareverse, foi ele que fez? Aranha da Knarok? Não, não, não. Aranha da Knarok já é do jogo básico também, né? Reposição sempre... Que vai lançar por mod, eu sei que estou falando forte. Pega mais um desse aqui, já que não tem morteiro pra enquanto. Aranha da Knarok! Aranha da Knarok! Todos eles! Olha os mortos, de verdade, embora eles nunca errem. Ok. Ok. Não foi o que eu vi na batalha dele, os caras errando direto. É, tá bom, se faz o olho, nunca erra. Bom, meu equipamento de cerca é um barco que anda em duas pernas, tá? Vambora. Vambora ou seja destruído! Dá uma atacada desse Cantola aqui mesmo. Uma parte boa de quando a gente está jogando com morto vivo, é que qualquer coisa que você jogar na muralha é dispensável. Qualquer um aqui pode ter uma flecha que a gente dá uma foda ali. Aí quando o portão quebrar com o negócio, a gente entra ali com o... Noctilus! O cadáver é inchado pra explodir. Então, Noctilus vêm pra cá. Vocês aqui. Sim, refizeram o Fortune, tá lindo o modelo dela agora. Daí, Osped. Lindo, lindo, lindo. Verdadeiro! Nossa, uma cura aqui só pra eles tackar mais né. Daí! منos, gehen e sol! De rir! Se tudo o que faz, para mim, o vento, o morto, eu nunca me derrubo, nunca me derrubo, nunca me derrubo, Se tudo o que faz, eu gosto que as minhas campanhas normalmente sempre se conectam, eu estava no dia de Elfos Nobres agora, agora estou aqui atacando Elfos Nobres, nossa campanha vai atacar vampiros. Elfos Nobres, eu preciso curar esse cara aqui, velho. Milestron, empolga-me! Estrela! Estrela! Inédito a minha morte! Esta ferroca! O inimigo está chegando! Estrela! Desenvolve-se! Seu ordem! Cuidado! Cuidado! Massacre! Cuidado! Você vence! Calma, Noctilus! O inimigo não sempira o besta! Eu estou perdendo a chance! Eu! No caminho! No caminho! Sim, Capitão! Onde você está? Noctilus! O cadáver inchado está em posição e aguardando, hein? Agora eu estou atirando nele, mas agora... Encontre-me! Encontre-me! O sangue é morto! O sangue é morto! O sangue é morto! O sangue é morto! Eu... Fica aqui, Specs. Eu buffo os caras para... Ganhar bônus! Ah então, mano. Os caras trabalham de graça e... Incrível que eu bata isso! O sangue é morto! Eu sou péssimo de poderar isso, senão eu faria esse negócio bonito. Se eu soubesse fazer isso. Se eu soubesse fazer isso. Encontre-me! Está chovendo pouca bala ali em cima, hein? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Tem ninguém melhor que os fãs para saber o que os fãs querem. Isso que é maravilha de mods. Nossa, olha o tanto... O tanto de bala que ela chama na queima, hein? Olha isso! Olha isso! Olha isso! Você tá maluco, velho? Não! Não, não! O que vai me receber no portão aqui? O que vai me receber no portão? O que vai me receber no portão? Atenção! Não, não! Atenção! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! O que? Vá! 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 Depois de 57 anos tá chegando meus pais. Doutor, Souter! Fire on the hole! É da granada. O cara tirou com o rifle, é grave. Errou ainda. Bicho. Começou o tiroteio, hein? Cenas inéditas do Brasil aqui, velho. Vá lá. O que ele faz mesmo? Carga de munição? Hum... Maelstrom! Em... Alvador! É, mapa do Rio de Janeiro. DLC aqui do Warhammer. O que oigo é... O que ele faz mesmo? A única coisa que ele faz sempre é ver, esse festival de balas. É muito bom, velho. A meia cara nem olha pra tirar, ele só tira e deixa como pisco. Alvador, Souter, doctilus! O que você está fazendo? Apenas as mãos! 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 Você é o homem de Gondor! Não importa o que vem a partir da gate, você vai atender a sua terra! Aí sai um pulo louco, ele trofei do portão! Apenas as mãos! Apenas as mãos! Apenas as mãos! Apenas as mãos! Estão caindo! O que está fazendo? Atenção para a granada, hein? Atenção para a granada vem lá de baixo, hein? Aquele cara ali, ó, que tá vindo correndo ali, ó. Motivado, ó lá. Atenção. Mirou. Pou. Acertou um, tá bom. Você nasceu esse pulo com o pé só. Bom, a gente tá jogando zumbi, então. É um cenário possível. Ok, ok, ok. Pode ter contrário com o vídeo. Eu falei pra você cuidar do saneamento na sua cidade do Watch. Eu avisei, eu avisei. Não, saneamento não precisa. Falei. Falei. Agora está quase em silêncio. Vocês podem entrar. Do Biro Geral, vambora. Vem lá para dar força. O que aconteceu, Running? O que pega? Fezz o exame? O que eu quero isolar daqui, ó, que motivo. show up! Ai Master. Parabéns! Vem cá! O que você está indo? Não morto! Um... Desculpa! 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 Ahsaka! Olha lá, o piqueiro vem motivado a pegar a gente, ele tá tomando, só piu 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 Tem certeza que você quer vir aqui rapaz? Nossa! Melhor não né, melhor voltar, vamos voltar, melhor não, pensando por esse lado Corre galera, corre galera Ah tá, beleza, não foi vocês não, tá de boa Cê tem ignorância, hein Perro, polícia Cê, friend Avançando pra pegar essa arqueira ai, olha Quanto, por amor Eu vou exterminar Eu Desenvolvido, deixa eu Rolando um pouquinho, mas tudo bem Eu Quanto tiver atirar um contra atirar um, a gente ganha Um número Que poderes, devoura tudo Claim essas arqueiras Sorte as amigas Show Aqui vamos colocar crescimento também Count Noctilus Reigns A gente não precisa de muitas cidades, mas A gente vai sair pegando um bocadinho aqui no começo A gente vai sair pegando um bocadinho aqui no começo Hummm, cura melhorada Pegar em área Pegar em área É bom, pode ser Lançador entou as sílabas do terror, uma vez proferidas por Nagashi, restaura os alvos aliados Nagashi foi fraco Todos os alvos estão no arco Poderia esperar uns 5 crescimentos já, mas vai demorar muito se eu só fazer isso, então Vamos melhorar a sua frota Vamos melhorar a sua frota Bairro de pólvora, se nada der certo, sente o dedo no gatilho e se afunda a birita Porque no melhor dos casos você é um morto-rivo, você não pega a ressaca né Que milagre, o Mazamundi não apanhou pros Norrscanos? Eu estou esperando Milagres acontecem Me interia Fantástico Bem legal el seguir com o Indofine né Porque esquecer os caras não dão É um trabalho que marca a vida Count Noctilus Reigns A gente tá em 3 agora, é 3 mesmo, caralho Oxê, o Vanguard tá aparecendo ali Excuse me, but WTF, como é que o Vanguard tá no mapa? Se eu sou o Vanguard Admiral Tem alguma coisa errada Conti Gyula, quem é Conti Gyula Enfim A facção deles tá aparecendo ali em cima, deixa eu ver Atenção ali em cima, gente Tá aparecendo a facção do Shadow Wraith É uma azulzinha, vamos ver Todo mundo atenta, hein Atenção total Não Não, tá lá Teu prestígio cresce, meu querido O que você faz com a presença, se espalha e esconde Ninguém liga pra você Desaparecidos, bigorna de Val A população de um solo povoado está sumindo gradativamente Há noites que guetos ou distritos inteiros são abandonados A única pista deixada para os cidadãos que restam É um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo A força de noctilus continua crescendo E sua reputação se espalha mais do que o previsto Para levar a morte eterna ao mundo Ele precisa atacar mais cidades e portos Em busca de rivais em potencial Ele vai eliminá-los antes que tenha a chance de se opor Show Sim, mestre Sim, mestre Deixe-nos ativar Você pegou a própria casa, filho É, filho, venha para o lado total orbe Você vai obedecer Eu sou seu mestre Fale-se, deckhands Para a bárbara, essas armas com o sangue Como se tivesse acabado de distraí-la de um cadáver Aqueles que a impunham berram com ódio Caçando a próxima vítima para alimentar a espada A sua última cidade é o portão do grifo, né Vou fazer uma visitinha De novo a jaqueta do macaco Meu escritor de tardeiro, tá uma merda Tô parecendo um pirata no PC Só tô com o olho aberto Ah, então você chegou na live certa Porque eu tô jogando de pirata Assim, espero que você não tenha virado um cadáver também Mas, fora isso Tô jogando de pirata Tô jogando de pirata, pô Bora as bolas Vou pegar mais uns dois desse Que a minha renda vai ficar 640 Aí pode animar essa carinha aqui Ah, se eu pegar essa cidade aqui Tem aqui, ó Totemzinho de memorial de batalha Levantar a Insta Elite Insta Elite, foda-se Bem São Paulo Eu declaro a Guerra de Safra Tá mega longe um do outro Legal que eu já tô em Guerra com a Bretona Acabei de ver Daqui a pouco a Bretona chega com full stack Nossa, queitada de galera ainda O ideal seria ir pra Lautern agora Que é a cidade mais forte que eles têm aqui Pirata misterioso Um dos seus comparsos mandou uma mensagem intrigante Proviso tem um pirata misterioso nos seguindo Passando por tavernas pela costa Fazendo perguntas suspeitas Dos piores jeitos possíveis Temos que ficar atentos Fica que nisso aí Ah, troca o mesmo, foda-se Ah, troquei mesmo O cara quer me chamar pra fazer co-op Onde já se viu isso Que é esse o que é o consolo player Caralho, meu Ainda bem que faltava essa unidade Cavadaria da Betona vai chegar andando em cima da água Ainda bem que faltava Bons contra grandes Pode ser pra um de vocês Bandeira ensanguentada dos matadores Os antigos donos dessa bandeira Já não sabem mais o que fazer com ela Ok, agora tem o matador Foda-se O zumbi matador Não procure por deuses pesarosos Pois onde as lagunas de lixa caem e se avolumam É lá que reside o segredo que você busca Deve ser aqui Cadê? Porra, longe pra caralho Eu já tô puxando de volta aí Os que morreram Rapidinho a gente levanta um exército E aqui, meus amiguinhos Veja só se não tem aqui Ativou o memorial Ou seja, próximo turno Vai vir coisa aí Só aguardemos Bigorna do Val Vou melhorar você Ah lá, o Brave tá do meu lado O Brave tá do meu lado O que você tem a dizer sobre isso? É só ficar aí mesmo Na verdade Que tá de boa Aqui dá pra gente colocar a guarnição Não, porque a guarnição é automática Como é que tá a guarnição atual aqui? Até que não é ruim não No começo A opção Vampiric adjacente não adianta nada A gente tá no meio da água Esse daqui Ah, esse negócio aumenta o nível do tesouro, né? E vai dar dinheiro da província também Fazer um desse aqui em Lothurn vai ser bom Se der o bônus Que eu tô pensando que vai dar Ahn Ué, você não tá conseguindo mandar link? Sub devia conseguir mandar link Agora bolas Ah, deixa eu fazer um negócio do morteiro Não, não foi não Apareceu os asterisco só Vou botar um dos animados Esse aqui seria bom também Ou guarda o dinheiro Só melhorar esse aqui, eu acho, né? Aumentar a guarnição aí Ué Calma aí Aqui tá parecendo um asterisco Eu não lembro onde tira isso agora Pra arrumar Pera aí Mas Sub devia estar deixando mandar, sim Fortuna visceral Terra viscera Nos deparamos com o carvamento de inimigo Desprovido de vida E repleto de cadáveres Corpos devorados Estão disparados ao redor da clareira Os mortos serão fuzileiros de elite Que tal aproveitaram menos Um dos seus talentosos difuntos Ou seria mais sensato Caçar a criatura responsável Por tal massacre Eu já tenho espectro de artilharia Até agora eu quero Um fantasma mórbido Charles Ouriço do Mar Que nome bonito Para uma criatura monstruosa, né? Os Elves do Ulf Wander Jamais foi esse com você Que isso E jamais Nunca antes foi Uuuu Morteiro Nunca antes fiz isso Finalmente Uma coisa boa Sai aqui Agora eu vou direto Para Lothar Agora eu vou direto Para Lothar Agora eu vou direto Para Lothar Agora a satisfação é level 2 ou é 3? 2, tá Menos mal Pois é Primeira artilharia já era E a gente está level o que? 8? Daqui 4 levels Rainha Bess Não sei como fazer isso aqui Sem pôr aumentar a renda, velho Vai ter rebelião aqui na bigorna do Val, né? A gente bate aí tranquilo Nela Não tem problema Meus caros moderadores de chat Vocês sabem como faz Para os subs poderem mandar link no chat Porque eu não lembro Foda, bicho Derenciamento de funções Não é Atividade Não é Meus seguidores Não Configurações do canal Espera aí Deixa eu fazer Eu vou turnar aqui Eu vou turnar aqui Eu pedi Alfonso e balas de mosquete prateada Só não aponta a pistola Na direção dos calmirantes Vampiros Camargo Bom, eu tenho que faltaria Mais 3 Para o trupe de marinheiros Zumbis E saltador do Converse E eu vi um inimigo No meu portão aqui Normalmente esses inimigos aqui São elite, velho Mas vamos embora Esses inimigos aqui são elite, velho Vamos embora Tem que ir lá defender Ah, até que não E ele ainda deu emboscada Vamos matar Para me destruir Minions Eu regrado Minions Bem Agradeço pela XP Já vai ter rebelião Aqui também A gente já Aproveita aqui Para resolver Melhorar a cidade Aqui vamos colocar O de invocar Zumbi Necromantes podem acordar Restos mortais Para reforçar As legiões De mortos-vivos Show Aqui põe isca de tubarão Quando eles estão na água Você quer que seus alvos Permaneçam no mar Para sempre Depois do corpo a cor Mais 4 Vida Mais 5% Seria bom Põe o bônus Para ficar grandes Agora A infrataria Fica um pouco melhor Se bem que não Põe o revisão De quanto tem que ser Melhor, melhor Cadê a rebelião Estão estando Estão estando Slavens Lá 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 O que é a sua demanda? Aí eu fui surpreendido Meio a meio ainda Até parece minha filha Vamo lá Vamo lá Resulto mais Vamo lutar Na verdade Deixa eu mostrar O piratinha fantasma Para vocês Esse rapazinho simpático Aqui Belas cores Ah, não adianta É muito ponto Acho que eu vou até Reduzir o negócio De ganhar ponto Do Porque aqui Eu coloco Para ganhar 3 vezes mais Da até para reduzir Isso também Sim Que ainda deve ter de ficar Muito, muito, muito Ponto Cadê a galera que veio me saquear Cheio de uma... Com prontos! Com prontos! Orde-a! Pouco frio! Sim... Não parça! Claro! Eu vou pegar eles... ...comprontos! Pegue a visão, pegue a visão! Onde? A cara da bandeira! ...comprontos! Pfff! É bem isso! Vou causar a inflação do canal do Zenger aqui. ...comprontos! 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 Vá fora do salto! Ficcas! A questão de saque é cansar Tem que ser devagar que parece que não tem magia Aí sai na desvantagem Chegamos na linha ali que está o arqueiro O cavalo deles voltando para encher o saco Correu E agora correu todo mundo Só sai da frente e deixa eles atirarem Tá vamos pegar aqui Encher eles por desculpa Eu sou seu mestre Põe os cães no arqueiro Perce, esposa! Ridiculoso! Flâmula do Contra Mestre, é isso aí bando de demônio, vamos pegar todo mundo de surpresa, resistência taxa de distância, menos 7% por unidade, mais 7% de resistência física, liderança mais 14%, velocidade mais 7% e inveja de mais 7%, interessante, então não tem mais renda, só isso, esse aqui pode colocar para um de vocês, Presta Mestre, lutem, você vai obedecer, o céu traz um descanso, tudo longe mano, bandeira da tempestade, a bandeira antiga tem o poder de rasgar os céus com tempestades e com sua fúria, isso aqui é o que tira a essência da magia né, exército nem tem magia no momento, tem um negócio aqui pra pegar mas, nem vou porque se for batalha eu morro, Reposição Ok, 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 o Tyrion já me odeia bastante pra dar a versão ali né Peto countries Ncctilus reina Ah, eu vou só passar esse turno que eu já vou encerrar, eu tenho que estar na Mimir e ainda tem que fazer as coisas para o YouTube, né? Assim, problema não dá porque acordar, normalmente eu acordo, é só dormir duas horas, mas é bom tentar dormir um pouco mais, né? Ok, eu peguei algumas coisas ali, do nada, experimentos a deriva, uma paisagem cheia de navios na Fragada é uma novidade para piratas experientes, mas esse aí tem algo especial, a embarcação está repleta de armas, munições e armaduras novinhas e folhas, pois o porão de carga do navio é muito maior que o nosso, contudo não dá para carregar todos os experimentos, vamos levar qual é o spoiler do navio? Vamos sair aqui para buffar a infantaria, né? Porque a gente vai atacar a cidade lá, forçar a linha de frente, chega de ser bucho de canhão, mais dez armaduras e mais dez de dar corpo a corpo, eu vi que apareceu um exército aqui, ah, é a patrulha, esse aqui vai ser, não sei, não sei o que colocar, depois eu vejo, salvar aqui então, Tchau, tchau!